Hoje com o presidente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campos Capivari, o Tiago Berg. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, pessoal do canal Terra Viva. É um prazer estar com vocês. Bom, a Exalc USP está promovendo uma exposição chamada Agricultura nas Bandeiras, porque as bandeiras são símbolos dos países. E assim como os brasões que representam famílias ou grupos de pessoas, as bandeiras também têm símbolos que precisam ser interpretados, porque quando as bandeiras são feitas, elas adotam uma simbologia que vai representar aquele Estado, aquele país, aquela nação, aquela população, enfim. É mais ou menos isso. Não é assim como os hinos que têm as suas letras construídas baseadas em valorizações e itens da história de cada país. Exatamente, Otávio. Além disso, nós temos que lembrar que a bandeira é um símbolo nacional, ela é um símbolo visual. Então, de certa maneira, ela tem que agregar ali todos os elementos que recorrem à identidade nacional, à identidade de um povo, de um país, de uma região. Então, por isso que é importante nós analisarmos a estrutura das bandeiras e entendermos as mensagens que estão por trás daquele símbolo. Deixa eu... Eu vou falar uma coisa aqui que é o que eu penso, mas eu não tenho vergonha de dizer, não. Eu admiro muito o patriotismo do americano, que tem a bandeira americana dentro da sua casa, em todas as coisas que faz, nos produtos que faz, na porta da sua casa. E eu fiquei muito bravo na questão de uns 4, 5 anos atrás, quando alguém resolveu aí começar a colocar bandeiras brasileiras em alguns lugares e foi proibido, inclusive, como bandeiras do Brasil, como demonstração de um nacionalismo exacerbado. Não estou falando agora de ressentimento, estou falando de coisa mais antiga. Eu acho que o símbolo nacional, ele tem que ser cultuado. Eu acho que faz parte do povo. De fato, os símbolos nacionais, sobretudo quando nós falamos no Brasil, nós conhecemos muito pouco a história dos nossos símbolos e o real significado por detrás de muitas informações. Então, de certa maneira, é preciso que o símbolo seja didatizado, que as pessoas possam ter conhecimento acerca dos símbolos nacionais e, de certa maneira, quando você conhece algo, você dá significado. Quando você dá significado, você se identifica. Então, por isso que é importante que, de certa maneira, seja ofertada, não obrigada, claro, uma forma de se conhecer os nossos símbolos nacionais. Eu vou te contar uma história recente. Nós fizemos um lançamento de um produto, de um projeto, recentemente, no recém-reinaugurado o Museu do Ipiranga, a questão de uns dois meses atrás. E era um evento de final de tarde. O Museu do Ipiranga tem hoje uma área para eventos, que é muito legal, uma área nova que foi construída. E nos foi permitido fazer uma visita, antecedendo aos presentes do evento, antecedendo ao evento, a uma parte do Museu do Ipiranga restaurado e tal. Eu tinha ido ao Museu do Ipiranga quando eu era estudante lá no interior de São Paulo. A gente fez uma excursão, veio de ônibus aqui, viu? Depois eu nunca mais tinha entrado no Museu do Ipiranga, ele passou por um processo de degradação. Nesse dia, especificamente, foi em novembro do ano passado, quando eu fui lá e fiz essa visita, eu fiquei emocionado com a história do Brasil. As estátuas, os símbolos, os estados, a criação, como é que foram alguns períodos da nossa monarquia, o que representava o Ipiranga na época que o museu foi construído. Olha, eu estou falando aqui e estou arrepiado. E eu gosto muito do Brasil, eu sou um patriota, eu sou um patriota. Acho que todo mundo tem que ser patriota. Então, eu acho que uma visita à nossa história, seja indo marcando ao Museu do Ipiranga, porque é muito concorrido hoje ou não, é importante para você fortificar essas tradições e histórias que nós temos, que muita gente acha que a gente não tem história, acho que tudo nasceu já do jeito que está hoje. É, de certa maneira, Otávio, é importante se conhecer um pouco mais sobre a bandeira do Brasil e também as bandeiras dos países do mundo. Na verdade, nós estamos lidando com um símbolo nacional que é uma verdadeira carteira de identidade do país. Você olha para a bandeira e você já identifica uma nação, identifica o seu povo e, de certa maneira, tem muita história, muita curiosidade, muitos fatos interessantes envolvendo as identidades nacionais, não só do Brasil, mas de vários países do mundo. Bem, vamos começar com a bandeira do Brasil, vai. A bandeira do Brasil, que todo mundo conhece, verde, amarelo, azul e branco, são as cores da bandeira do Brasil. O azul é o nosso céu estrelado, o amarelo é o ouro, o branco é a paz, ordem e progresso e o verde, claro, é... De certa maneira, todos nós conhecemos que o verde representa as nossas matas, mas um fato curioso é que, quando os republicanos adotaram a bandeira atual em 1889, na menção do texto da apreciação filosófica da bandeira brasileira, o verde não passou a representar apenas as nossas matas, mas também a nossa agricultura, destacando a importância que a agricultura brasileira tinha e tem na produção da riqueza do país. Então, esse é um fato interessante. Nós aprendemos muitas vezes que o verde representa apenas as matas, mas não também a nossa agricultura. Vamos para uma outra bandeira internacional, a bandeira da Ucrânia, que você fez questão de separar. A Ucrânia que está em guerra com a Rússia nesse momento, tivemos até de ontem para hoje a queda de um helicóptero com a morte do ministro do interior e mais acho que 15 pessoas, enfim, está uma situação muito... Mas, por exemplo, o amarelo que na nossa bandeira significa riquezas minerais, eu citei aqui como exemplo o ouro, na bandeira da Ucrânia tem um outro significado e está ligado à agricultura. Sim, quando nós olhamos a bandeira da Ucrânia, nós vemos lá duas faixas, de colores azul e amarelo. A cor amarela representa os vastos campos de cereais, sobretudo o trigo, que se espalham pelo país. E o azul representa a imensidade do céu. Então, nós estamos olhando para uma paisagem agrícola, destacando a importância que a bandeira da Ucrânia tem na formação de identidade nacional ucraniana, como um país que sempre foi produtor de grãos por seus solos férteis. E também este é um recurso utilizado para que tanto ucranianos étnicos quanto rúdicos étnicos não se identifiquem com o símbolo em particular. Então, a paisagem agrícola pode ser contemplada por todos. Então, esse olhar é que a bandeira mostra como uma forma de unidade nacional, evitando que se preserve ou se destaque o símbolo de uma etnia ou outra. Muito bem. Você separou também a bandeira de Angola. Angola é hoje um país socialista, mas é um país que já foi, como todos os países africanos, uma colônia europeia, os países europeus, em uma determinada época da história, dividiram a Ásia, como se pudessem ser donos de tudo aquilo, do jeito que queriam, e a Alemanha ficou com uma parte, Portugal com outra, a Espanha com outra, a França com outra, etc. Depois de muitas guerras e centenas de milhares de mortos, Angola é hoje um país independente, mas um país socialista. Essa, aquela meia roda dentada e aquele facão são símbolos socialistas no centro da bandeira de Angola, e ela tem, pode colocar a bandeira de Angola, e ela tem uma tarja metade preta e metade vermelha. O que significa a bandeira de Angola, professor? Então, quando nós pensamos aí no contexto da Guerra Fria, dos países que se tornaram independentes, de fato, alguns países se inspiraram na bandeira da União Soviética, sobretudo pelos movimentos de independência. No caso de Angola, a roda dentada indica os trabalhadores da indústria e o facão representa os trabalhadores da agricultura. A estrela representa a unidade nacional dos trabalhadores, o vermelho representa o contexto da luta pela independência, o sangue derramado, e a cor negra representa o povo angolano e a sua conexão com o continente africano. Então, de certa maneira, quando nós pensamos na agricultura, nós achamos que todas as bandeiras que têm verde estão ligadas à agricultura. E, de fato, existem outros contextos por detrás também desse simbolismo. Então, nesse caso, na exposição que nós abordamos, eu separei também países cuja bandeira e cujo simbolismo traz elementos curiosos, como, por exemplo, as ferramentas de trabalho agrícola. É, esse facão aí, por exemplo, também chamado, às vezes, de katana, ele é o objeto de corte da cana e também objeto de corte, quando você não tinha a industrialização, de corte do milho. Enfim, é uma ferramenta de trabalho na agricultura. Vamos para a bandeira de Zâmbia agora. A bandeira de Zâmbia, que é outro país que foi colônia europeia também, depois, através de guerras e lutas, conseguiu a sua independência, tem muito verde e tem uma águia ali e três tiras ali. O que simboliza essa bandeira de Zâmbia? Então, quando nós olhamos para a bandeira de Zâmbia, é mencionado, inclusive, na Constituição, que o retângulo verde representa a importância que a agricultura tem para esse país. A Zâmbia foi uma antiga colônia britânica. E aí nós temos a águia. Ela é chamada de águia pescadora africana. Ela representa a ascensão do país como um estado independente. Por isso que ela está de asas abertas. Lembrando que agora a Zâmbia é um país independente. Nós temos o vermelho, que representa a luta pela independência. A faixa negra representa o povo de Zâmbia. E essa faixa que nós vemos em amarelo ocre, ela representa as imensas jazidas e minerais, sobretudo cobre, que são também uma riqueza para o país. Então, de certa maneira, é uma bandeira que tem um formato um pouco incomum, né? Mas que mostra, inclusive, a importância que a agricultura tem na constituição da identidade nacional de muitos povos. E, rapidamente, vamos para a última que o senhor separou, que é Vanuatu, que é um país localizado na Oceania, que também adotou a bandeira em 1980, depois de conquistar a independência. O que significa aí os itens, os símbolos dessa bandeira? Então, nós temos um destaque, uma imagem à esquerda, que representa uma presa de um porco encaracolada. Porque Vanuatu é formado por povos melanésios, são povos ilhéus, uma cultura tradicional. E, para esses povos, quando os porcos são bem tratados, as presas enrolam. Então, a comunidade que tem porcos bem tratados é uma comunidade próspera. Então, isso mostra um pouco o contexto antropológico. E nós temos duas folhas de samambaias entrelaçadas no meio, que significam a unidade nacional e os membros do parlamento. São 50 apenas. Se fosse no Brasil, provavelmente seria uma samambaia inteira. Muito legal. Pena que o nosso tempo aqui se esgotou, mas a exposição está acontecendo onde e vai até quando? E outra, tem bandeiras brasileiras dos estados, que tem também símbolos da nossa agricultura, não é, professor, para terminar? Sim, com certeza. A exposição ocorre no Museu Luiz de Queiroz Nezal, que vai até o dia 16 de março. Desculpe, 9 de março. E você encontra mais informações no site e no Instagram do museu. E, de certa maneira, vocês podem me acompanhar também pelas redes sociais, no Instagram, Tiago José Berg, tudo junto. E lá eu trago algumas informações também sobre as bandeiras e o simbolismo dos estados brasileiros. Inclusive, se eu posso divulgar, Otávio, com licença. Estou lançando esse novo livro, chamado Símbolos do Brasil, Seus Estados e Capitais, onde eu trago muitas informações relevantes sobre os símbolos do nosso país, desde a colonização até os dias atuais. Está aí. Muito obrigado pela participação, símbolo importantíssimo. Gostei dessa nossa conversa aqui porque eu sou um fã da história, de qualquer país. Eu sempre fui, desde a escola, desde os primeiros tempos, eu sempre gostei de história, de geografia, filosofia, sociologia, línguas. Talvez por isso eu tenha me tornado um jornalista. Muito obrigado, professor, pela participação. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Foi muito boa a nossa conversa. Muito boa.